A ideia do Spring School era trazer a Portugal especialistas internacionais na área do envelhecimento e para eles darem um overview daquilo que se passa a nível de investigação científica fundamental nesta área e trazer também estudantes que estão a fazer a investigação na área do aging, portanto, do envelhecimento, estudantes de doutoramento, pós-docs, investigadores jovens e, portanto, isso foi realmente conseguido. Tivemos aqui especialistas de altíssima qualidade da Universidade de Newcastle, Rolingen, Minnesota e outras universidades também e a qualidade das apresentações da ciência que foi aqui discutida foi altíssima e, portanto, eu julgo que os estudantes e os jovens investigadores tiveram aqui uma semana intensa de discussão, de debate, de apresentação das últimas novidades, da inovação que existe nesta área do aging e, portanto, eu julgo que o balanço é muito positivo. Portugal tem uma prioridade que é a principal prioridade para 2022 que é o recrutamento de novos cientistas. Temos já dois grupos que começaram a trabalhar. Temos os laboratórios a iniciar o seu trabalho de investigação e, portanto, o nosso objetivo é mesmo recrutar novos cientistas, instalá-los e iniciar, intensificar a investigação na área do envelhecimento. E depois temos a construção do edifício que começou em novembro e que está do ano passado e que está a avançar muito bem, a bom ritmo e, portanto, enfim, haverá todo um conjunto de iniciativas muito ligadas à investigação fundamental nesta fase, à instalação dos grupos de investigação e à formação avançada na área do envelhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.